Olá, turma do quarto ano, tudo bem? Aqui quem fala é a professora Gisele e vamos a mais uma aula de matemática. Para a aula de hoje, medidas de massa. Vamos abrir o livro nas páginas 172 a 180. Vamos lá? O uso das medidas de massa em nosso dia a dia. Bem, usamos o quilograma ou quilo como conhecemos como unidade de medida para pesar pessoas, carnes, cereais, legumes, frutas e etc. Um quilo é o mesmo que mil gramas e meio quilo, metade do quilo, é o mesmo que quinhentos gramas. Um quarto de quilo tem duzentos e cinquenta gramas e quatro quartos de quilo formam um quilo. Então, se eu pego um quilo e vou dividir em quatro partes, cada parte terá duzentos e cinquenta gramas. E se eu pego quatro partes de duzentos e cinquenta gramas, eu formo um quilo. Exemplo. Uma criança pesa quarenta e dois quilos. Observe a imagem. Ele subiu numa balança e foi pesar, foi medir a massa do corpo dele. Essa massa é o nosso peso. Quando você sobe em uma balança, o número registrado é o seu peso. E como medida padrão do nosso peso, usamos o quilo. Para medir um remédio, usamos o miligrama. Bem, você pode pedir a mamãe e o papai para verificar na sua casa as medicações que vocês têm. Um comprimido, por exemplo. Por exemplo, aqui na minha casa, eu tenho, por exemplo, uma caixinha com comprimido de dipirona. E na caixa diz que a dipirona tem um grama. Então, essa dipirona é muito forte ou muito fraca? Depende. Por se tratar de um medicamento, um grama pode ser muito forte. Pode ser uma medida de massa muito grande. Mas um grama para uma pessoa é muita coisa? Um grama para um ser humano é quase nada. Num supermercado, o quilo da alcatra e do contrafilé custam R$ 14,90. Mas muitas vezes o consumidor compra apenas uma quantia em gramas desse produto. Por exemplo, se eu pedir meio quilo de alcatra, eu vou estar pedindo 500 gramas desse produto. Bem, vamos ao principal objetivo da aula de hoje. No lado direito da tela do seu computador, ou do celular onde você está assistindo, temos uma régua onde, circulado de vermelho, eu tenho a medida padrão, que é o grama. Então, vamos acompanhar a explicação. A unidade padrão de massa no sistema internacional de unidades é o quilograma. E nós representamos o quilograma com a sigla KG. Mas não existe apenas o quilograma como medidas de massa. As unidades do sistema métrico decimal de massa são O quilograma, o quilograma, KG, o hectograma, HG, o decagrama, DAG, o grama, G, o decigrama, DG, o centigrama, CG, e o miligrama, NG. De todas essas medidas, de todas essas medidas, o que nós mais usamos ou conhecemos são o KG, o quilograma, o G, que significa grama, e o NG, que significa miligrama. Mas entre essas três medidas que nós conhecemos, temos aí uma infinidade de outras medidas, de unidades de medidas de massa. Então, vamos à observação principal. Para transformar uma medida de massa, como por exemplo, um quilo e meio quilo, mil gramas e quinhentos gramas, eu preciso utilizar um cálculo que é feito do seu fordo quilo. Para um miligrama, eu vou multiplicando de 10 em 10. Exemplo, se eu tenho aqui 1 quilo vezes 10, eu vou ter 10 hectogramas. 10 hectogramas vezes 10, eu tenho 100 decigramas. Perdão, 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 decagramas, então, 1 quilo vezes 10, 10 hectogramas. 10 hectogramas vezes 10, eu tenho 100 decagramas. E 100 decagramas vezes 10, eu tenho 1.000 gramas, ok? Vamos lá. Se tenho 5.000 gramas e eu quero passar de grama para quilo, eu vou dividindo por 10, porque eu estou indo da grama para o quilo. Então, eu vou dividir de 10 em 10. 5.000 gramas dividido por 10 é o mesmo que 500 decagramas. E 500 decagramas divididos por 10 é o mesmo que 50 hectogramas. E 50 hectogramas dividido por 10 é o mesmo que 5 quilogramas, ok? Então, sempre que eu for transferir, transformar, mudar a unidade de medida de massa, eu tenho que me atentar a essa formação. Então, se eu for do quilograma para o miligrama, eu vou multiplicando de 10 em 10. Se eu for do miligrama para o quilograma, fazendo o caminho contrário, eu vou dividindo de 10 em 10, ok? Exemplo, 5 gramas é igual... Perdão, Tia Gisele, ainda já teve que parar um pouquinho. Vamos lá. Então, 5 gramas é igual a 50 decigramas, que é igual a 500 centigramas, que é igual a 5.000 miligramas, ok? Então, as unidades que estamos aqui vendo são essas. Vamos repetir, aqui junto com a minha setinha. Quilograma, hectograma, becagrama, grama, decigrama, centigrama e miligrama. Não podemos esquecer, de quilograma para miligrama, multiplico de 10 em 10. Professora, eu vou somar 10? Não, vou multiplicar. 1 vezes 10, 10. 10 vezes 10, 100. 100 vezes 10, 1.000. E assim sucessivamente. E se eu for de miligrama para aquilo, eu vou dividindo por 10, certo? Então, se eu tenho aqui mil miligramas, dividido por 10, 100 centigramas. Dividido por 10, 10 decigramas. Dividido por 10, 1 grama, ok? Espero que vocês tenham entendido bem a matéria. Não esqueçam de ler e realizar as páginas 172 a 180. Ah, em caso de dúvidas com relação ao conteúdo, não esqueçam de acionar as professoras pelo WhatsApp. Ok? Cada professora, tanto eu, professora designer, quanto a professora Fernanda, estamos em nossos horários, prontos para tirar qualquer dúvida. Beijo no coração e tchau, tchau!